Nossa, que estranho, a Netolente não era assim da última vez que eu cheguei aqui, porque parece que tá meio desgastado, não sei, olha esse tanto de bicho, de morcego aqui, cara, eu tô com muito medo, pera, pera, o chão, o chão daqui mudou, não era esse, nossa, essa pedra dura, nem a espada consegue bater e quebrar isso aqui, esse tanto de morcego que fica fazendo barulho o tempo todo, ah não, será que tem alguém aqui ou tá abandonada? Esse lugar tá ficando com medo, ah, eu quero ir embora, mas eu também queria ficar aqui, eu não sei, eu sinceramente já não sei, ah, tá bom, pera, chocorro, Lucas, 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 cadê, por que que foi, por que que você tá na piscina, Lucas, Lucas, eu te salvo, pera, sobe, sobe, sobe pra lá, irmão, vai, que isso, o que que tá acontecendo, caraca, velho, o que que tá acontecendo, não faço a menor ideia, por que que, você tá correndo de alguma coisa? velho, tinha um tantão de bicho atrás de mim aqui dentro, cê não acredita, pera, um tantão de bicho, que que tem, que que é esse cara aqui caiu no chão? Eu vi uma bruxa, velho, sério, uma bruxa veio aqui, uma bruxa aqui, por que que você tá segurando o pote de Nutella tão grande? É, porque eu gosto muito de Nutella, se você ficar de olho nele, vai ficar olho gordo, né? Não, vai ficar tão gordo, mais gordo que o Bruno, mas pera, ô, 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 Lucas, cê pode me, vem cá, rapidão, deixa um negócio, é, por que que cê caminha e o sovaco mexe? Eu não, não tô entendendo Nunca nem vi Ah, tá bom, eu queria falar que eu sou muito seu fã, é muito legal tá aqui, mas eu queria saber o que que tá acontecendo, por que que tem fogo e sangue, ai meu Deus Velho, a gente tava lá na área secreta, sabe? A área secreta? É porque da última vez que eu vim aqui, eu olhei lá dentro Não, cê não olhou não Olhei Não, mas tudo que tinha lá dentro, tudo que tinha lá dentro, desapareceu O que? Como assim, desapareceu do nada? Do nada, velho, e parece que tinha uma mensagem falando que eu precisava procurar alguma coisa, velho, eu só que eu esqueci o que é essa coisa Como assim? Tá, pera, deixa eu dar um olho, você pode me levar lá, eu posso olhar? Posso, vem cá Eba, eu vou conhecer de novo a área secreta e dessa vez com o Lucas do meu lado Eita, pera, tá quebrada a porta? Essa porta parecia tão dura Olha aqui, tá tudo destruído Não, pera Alguém saiu por aqui, ó Entraram por aqui, tá vendo? Eita, é verdade Alguém? Então eu já tenho suspeito de quem pode ter sido? Ah, não faço ideia, velho Se eu descobrir, eu vou tacar um pote de Nutella na cabeça dele Ah, então dá Nutella pra mim também, já que cê tá ostentando Nutella e dando pros outros, tacando os outros Ah, 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 ah Mas pera, Lucas, e cadê todo o resto da casa? O Bruno, o Felipe, a Bruna, o Rodrigo Eles desapareceram, havia uma bruxa aqui e falaram que eu precisava achar alguma coisa pra eles voltarem E o Paranetolende voltou ao normal Ai, meu Deus, eu não tô gostando de... Ô, 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 Lucas, vamos fazer Eu queria muito te ajudar, mas é que eu vou ter que ir embora agora? Não, calma aí, você não sabe qual que é o pior Eu não sei o que que é pra achar, eu esqueci Então, então, cara, desculpa Eu acho que você vai ter que desculpa Não, vai ficar sempre Ah, então é melhor Não, então eu vou te ajudar Eu prometo que eu vou te ajudar E a gente vai resolver isso junto Mas pra gente resolver isso tem que ter muito like nesse vídeo Todo mundo tem que se inscrever no canal Né, Slip... Ô, ô, Lucas Não é verdade? É, ué Então, vamos lá, porque agora a gente tem que se preparar Mas você não lembra mesmo o que a gente tinha que fazer? Calma aí, deixa eu pensar Deixa eu pensar Calma, olha aqui Tá vendo esse pó de Nutella aqui, né? Eu fiz, tava cheio de Nutella Eu comi tudinho Você comeu tudinho? E a geladeira, tá vazia? A geladeira tá vazia É, mas a barriga roubou Foi a sua barriga Eu tenho certeza que foi a do Bruno Você também não sei Tinha que ter três geladeiras dessas pra você e pro Bruno aqui nessa casa, hein? Meu Deus Mas tem Ah, você e seus segredos, hein? Ai, 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 ai Tá, enfim Olha aqui, olha aqui, ó Velho, deixa eu pensar Ah, lembrei, eu tenho que procurar um botão Um botão na casa? Aham E aí, o que esse botão faz? Ele faz a Neto Lane de voltar ao normal Que legal É, eu percebi Da última vez era uma madeira tão bonita E agora essa pedra dura Eu tentei Olha, olha também a minha espada Olha como é legal Caraca, velho Que gigante Uma espada super gigante Imagina ela toda coberta de Nutella Não Minha espada de Nutella, não Faz a sua de Nutella A minha é de diamante É bem mais forte do que a Nutella Não Ah, tá bom Então o que que sai da gente procurar logo Esse botão e parar de enrolação Porque quanto antes a gente resolver Isso é o que eu tô vendo Ai, será que agora que eu vi Que isso, o que que é isso? Isso é o que eu Ai, meu Deus Eu quero deixar perto Eu vou passar aí longe Calma aí Ah, não Ele quer meu brinquedo, velho Aí colocaram ele fora do lugar, droga Calma Ah, esse aqui, ó Qual o nome dele? É o Tchunny Brinquedo Tchunny? Mas eu nunca vi ele no seu canal, Lucas Por que você nunca gravou? É, porque esse é um vídeo novo Muito misterioso Ah, então eu recebi spoiler Ah, tá bom Tá bom, tá bom Mas vamos lá Porque agora eu quero procurar esse botão Vai procurando Ai, meu Deus Passei perto desse cara Vai procurando de lá Que eu vou olhando aqui, ó Pra ver se a gente encontra mais rápido Lucas, 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 Lucas Eu acho que o cara pode ter entrado por aqui E saído por lá Tá vendo esse buraco? Calma aí, deixa eu ver aqui Será que não tem algum botão? Não, tem a porta aqui, ó Ah, e a porta é aberta ou é trancada? Tá fechada, tá fechada Ah, então ele deve ter entrado por lá mesmo, hein Ele deve... Ai, meu Ah, tá bom, então Eu acho que nessa sala não vai... Ai, meu Deus Outro esqueleto Eu não quero nem ver Tá aí embaixo? Não, tá aí não Não Ah, será que a gente... Se a gente for lá no quarto do Felipe olhar Ele briga? Vamos lá, vem cá Eu achei não, tá em casa Eba, que legal Mas você vai na frente, né Que você é irmão dele, se ele brigar Ah, relaxa Não deixa que eu acorde É aqui, ó Eita Que estranho O quarto dele costumava ter mais coisas E a visão daqui é sempre tão legal Eu também acho Tô achando assim mesmo Também tô achando Mas, olha só Acabei de perceber uma coisa, Lucas O chão ali embaixo Tá com aquela pedra Aqui tá normal ainda Muito legal Na verdade, isso é mó legal Sabe o que que isso significa? Caraca, velho Que... O Felipe Neto tá envolvido nisso Eita, vai... Será que é trollagem? Isso é só um vídeo dele trolando você E a gente acha o botão E no final ele trola Não sei não, hein Mas calma, eu quero achar esse botão logo Deixa eu ver se tá aqui Aí, onde? Não, não tá Tá não Ai, meu Deus Fala o lugar da casa Que a gente não procurou Que deve estar Ah, o lugar da casa? Deixa eu ver No seu quarto É verdade Vamos lá então Vai ao seu primeiro Tá, vamos lá Caramba Onde é o... Ah, eu posso cortar o atalho por aqui? É tão legal Não Desculpa Olha o último botão andando Eita Ah, mas você é o dono da casa Você pode? Eu vou lá no seu quarto sem você então Tchau Não vai não Calma Eita, será que tá na parte Calma Não é não Eita Cadê seus brinquedos, Lucas? Sumiu também A gente tem que gastar esse botão logo E o chão daqui tá diferente também Agora, olha, viu? Calma Eita Você vai atrás do brinquedo agora? Não, a gente tem que procurar o botão Ai, tá Olha o meu quarto Eu perdi todo o meu brinquedo Ai Não é verdade A gente voltou pra cozinha de novo agora Ah E você acha que pode tá onde agora? Dá pra ver agora Outro lugar Ah, você que é o dono da casa Olha o lugar que a gente não veio ainda Deixa eu pensar Deixa eu pensar Aqui fora Calma Na piscina Ah Será que vai tá? Será que é esse botão? Ih, eu baixei Eu achei Não é não Seu balcóide Que é o botão da porta Ah Eu fiquei tão feliz Ai, pera Lucas Lucas Eu tô com vontade de usar o banheiro Lucas, onde é que é o banheiro? Lucas, eu tô com um problema aqui Calma, o banheiro é aqui, ó Seu cagado Ai, meu Deus Socorro, socorro, socorro Ai, socorro O banheiro precisa do banheiro Eu preciso do banheiro Eu preciso do banheiro Ai Ai, ai, aqui Ai, licença Deixa eu usar aqui o banheiro Ai 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 Nossa, esse banheiro aqui é legal mesmo, hein Não bem que eu vi Eita, tá desperdiçando água aqui Desliga essa teneira Desliga Ah Nossa Pera, eu acho que agora eu já posso chamar o Lucas Ô, Lucas Oi É, vem cá É, por que você não me apresentou o banheiro? Olha só o tanto que ele é legal Claro, aqui é Tem uma Tem um caixa Pois é Tem um botão Tem um vidro, né É, cê Pera, cê disse um botão? Pera, cê É mesmo? Por que que tem esse botão aqui no banheiro? Nossa É verdade Tem um botão Será que é esse botão? Calma, aperta ele Pera, eu vou apertar, hein É, ó 3, 2, 1 Pera, não tá dando pra apertar Será que deu alguma coisa? Calma aí, tá alguma coisa estranha É, ó Parece que mudou Ok Ué A casa voltou normal Funcionou Então parece que não era mentira Mas tem algumas coisas que continuam estranhas Mas eu acho que depois vai sair Olha só Olha O chão tá normal de novo Que legal, Lucas Mas quem será que tramou isso contra a gente, hein? Ah, não faço ideia, hein Se eu descobrir Se eu descobrir Aí tá totalmente ferrado Vai tomar 50 processos É verdade Eu também não quero nem tá na pele dessa pessoa Mas, Lucas Eu tive uma ideia agora O que? Já que a gente conseguiu solucionar o problema E acabamos com o dia Quer dizer, com a noite, né? Felizes Vamos lá no último andar comigo Porque eu quero pular na piscina Tá, vamos lá então Cadê? Vamos subir, vem cá É lá na escada Porque eu vou subir a escada antes Quem chegar por último é a mulher do padre, hein? Falou Tchau, Lucas Ele vai ser a mulher do padre Eu tô subindo antes que ele Uhul E agora? Cheguei primeiro Eu tava aqui antes Você nem viu, né? Quer ver, ó Olha aqui O último é a mulher do padre Ah, não Eu vou lá também Eu vou lá também E aí